Provérbios, capítulo 7 Obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos, como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, e suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei, através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras à noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou, e lhe disse descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha! Vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro. Ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura. Para as moradas da morte. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham um bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade. Pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras. E retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata. E o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar. Compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. O mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam. E as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amos que me amam. E quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro. Do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando Ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que Ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerás consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não tem bom senso, ela diz. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E aí Amém.